Uma casa pegou fogo no Japiim, zona sul de Manaus. O corpo de bombeiros foi ao local, mas o incêndio já havia sido controlado pelos moradores. O fogo teria começado em um quarto onde três crianças brincavam. Felizmente ninguém ficou ferido e ainda não se sabe a causa do incêndio. Um laudo da polícia confirmou que a ossada encontrada no Tarumã, zona oeste da capital, é de uma estudante desaparecida desde o ano passado. A ossada foi encontrada no mês passado no Tarumã. No local havia alguns objetos pessoais da vítima. Mas só nesta quinta-feira a polícia confirmou que se tratava da estudante de medicina veterinária Tatiane Nascimento. Através da arcada dentária. Então nós já temos o laudo, foi expedido agora pelo IML e podemos informar através do laudo que se trata. Porque inclusive os peritos afirmam que a arcada dentária é semelhante à impressão digital. Ninguém tem igual. A suspeita é que ela tenha sido vítima de um crime passional. Tatiane teria se envolvido em um triângulo amoroso que foi descoberto pelo marido. Ela vivia perigosamente em termos de afetivos. Então, no caso deles são vários os suspeitos. O caso agora vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Quase a metade dos municípios do estado foram afetados pela enchente deste ano e o número de cidades em situação de emergência subiu para 23. 68 metros cúbicos de madeira foram doados hoje para municípios da região metropolitana de Manaus afetados pela cheia. Em Manacapuru, por exemplo, 3 mil pessoas foram prejudicadas pelo enchente. Manacapuru, na área urbana, nós temos muitas áreas baixas, onde as famílias já foram colocadas no aluguel social, já saíram das suas casas. A zona rural, como é uma área de várzea, ela está bastante já comprometida. 23 municípios do estado estão em situação de emergência, 5 em estado de alerta e Boca do Acre em estado de calamidade pública. Nos próximos dias, Benjamin Constant também deve ficar na mesma situação. O município de Benjamin já está num processo de calamidade pública, ainda não foi oficialmente atualizado, mas a nossa equipe, conjuntamente com a equipe, estão trabalhando em conjunto. Uma vez que o centro todo de Benjamin foi invadido, a paralisação do comércio teve um prejuízo grande para aquela região, o serviço de atracação de barcos menores está prejudicado e os hospitais já estão com uma demanda muito alta, a comunidade rural totalmente afetada. O Rio Solimões pode atingir a cota recorde nos próximos dias. Ele está a 7 centímetros da marca da enchente histórica de 1999 em Tabatinga. Hoje, a Defesa Civil do Estado encaminhou duas toneladas de alimentos e remédios para as regiões afetadas. Mais de 100 mil pessoas estão prejudicadas no estado. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. E essa é para os estudantes. A partir deste ano, a inscrição do Enem vai custar quase o dobro. A taxa, que antes era de R$ 35,00, vai passar para R$ 63,00. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação durante uma coletiva sobre as regras do exame. Ainda segundo o governo federal, os candidatos isentos das taxas que faltarem às provas nos dias 24 e 25 de outubro perderão o benefício em 2016. O FAST, vice-líder do estadual, se prepara para mais um jogo pelo Campeonato Amazonense. No sábado, o time enfrenta o Penarol. Pois é, Marcela. Faltando apenas três rodadas da fase classificatória do Campeonato Estadual, o FAST Clube está praticamente classificado. Até agora, são dez vitórias, um empate e quatro derrotas. Como o time tem pela frente a partida contra o Penarol neste sábado, o treino por aqui foi tático coletivo e intenso para o rolo compressor levar a melhor. A má notícia é que, dessa vez, o elenco do time vai entrar desfalcado em campo. Nós temos certo a ausência do Amaral e do Márcio Abraão, que sofreram cartões no último jogo. O Michel, por contusão, o Valnei, o Luizão e o Zé Carlos. Praticamente seis jogadores que nós consideramos titulares e que nos favorecem uma condição muito boa de jogo. Além do Felipe também, que vem de uma virose e está se recuperando. Mas nós devemos ter uma condição boa do Felipe, principalmente para 20 minutos finais. Pois é, mesmo com a ausência de sete jogadores titulares, a expectativa ainda é boa, como explicou o atacante Charles, artilheiro do time, com 11 gols. A gente está aqui para trabalhar em prol do FAST, sem buscar as vitórias. E, consequentemente disso, eu venho fazendo os gols, que deixa o time mais na frente. Mas a gente procura trabalhar em grupo. O grupo do FAST é muito forte, tem jogadores para suprir a ausência de cada um. O jogo entre FAST Clube e Penarol vai ser neste sábado, às três da tarde, no estádio Carlos Amite, no Coroado, Zona Leste da capital. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Em instantes, suspeitos confessam assassinato de homossexual em janeiro. E ainda uma dica de saúde para as mulheres. É já já!